Maikson ainda não sabe onde vai encontrar forças para cuidar sozinho do próprio filho. Eu tenho que cuidar dessa criança, que está aqui. Trabalho numa instituição, só que está muito difícil. A mulher dele, Marilene Rodrigues Quirino, de 40 anos, morreu depois de ser atingida por um caminhão, na BR-153, no perímetro urbano de Aparecida de Goiânia. A moto em que ela estava foi praticamente destruída. Além de o cara não prestar um socorro, ainda passou o caminhão em cima da minha esposa. Em Tumbiara, quatro pessoas da mesma família também perderam a vida na BR-153. As vítimas seguiam de Goiânia com destino ao sul do país, quando o motorista perdeu o controle do carro e bateu em uma árvore. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só nos primeiros dois dias do feriado de carnaval, foram registrados 23 acidentes de trânsito nas rodovias que cortam o estado de Goiás. 26 pessoas ficaram feridas e cinco morreram. O que mais chama a atenção em todos esses números ainda é a grande teimosia de muitos motoristas, que continuam dirigindo mesmo depois de ingerirem bebidas alcoólicas. Somente nesses dois primeiros dias de feriado, a Polícia Rodoviária Federal flagrou nas rodovias que cortam o estado 159 motoristas dirigindo embriagados. No ano passado, em 2021, nos mesmos dois dias de feriado de carnaval, o flagrante foi de 32 motoristas. Ou seja, esse ano, o número aumentou quase cinco vezes mais se comparado ao ano passado. Nem mesmo a multa de quase 3 mil reais e a suspensão do direito de dirigir é capaz de conter o número de motoristas que colocam a própria vida e a das outras pessoas em risco. 1.0. Você bebeu e não foi pouco, hein? Nessas imagens, é possível ver o momento em que o motorista de um carro faz uma ultrapassagem arriscada. E são muitos os flagrantes desse tipo. Em dois dias, 425 motoristas foram flagrados cometendo a imprudência. Nós estamos no trecho para proibir esse tipo de atitude, né?